e fazer desaparecer as consequências deles nas almas e no nado. Qualquer ferido espiritual ou temporal pode ser curada pelo oferecimento constante das santas chagas de Jesus. E eu, vou oferecê-las frequentemente para obter a misericórdia divina? Pai eterno, eu vos ofereço a santa chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Vossas santas chagas, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Tal como há um exército organizado pelo mal, também há um exército organizado pelo mal. Com esta oração do Terço da Santa Chaves, sois mais poderosos que um exército para travar os teus inimigos. Vós sois muito felizes, vós a quem eu ensinei a oração que me desarma. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chaves. As graças que recebereis são graças de fogo. Elas vêm do céu e para o céu devem voltar. Diz a todos que serão sempre atendidos, seja qual for a necessidade, quando me invocarem pelas minhas santas chaves, mandando rezar a coluna da misericórdia. Mãe, não me paga. Mãe, não me paga. Mãe, não me paga. Mãe, não me paga. Também me pediu muitas vezes o oferecimento da Sampo Santa Chaves, pois não havia já lugar na terra que as oferecesse com perseverança. e prometeu a sua assistência na régua a todos que se dedicassem com a vida de Jesus Cristo o conhecimento da Santa Chagas afasta muitos castigos atrai a benevolência divina altera os acontecimentos temporais a região que abraçar a devoção da Santa Chagas será abençoada por Deus vou oferecer constantemente as Santas Chagas de Jesus ao Altíssimo Pai Eterno eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curá-las de nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas Obrigado.